Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube E o seu canal preferido do Youtube, eu estou sabendo, o pessoal está conferindo aí Está mandando nos comentários, mandando pelo Whatsapp e isso, pelo Whats Eu gosto de falar pelo Zap, é mais brutal falar pelo Zap O Whats, fica muito viscoso nessa forma de falar Whats Melhor pelo Zap, mandando comigo pelo Zap Falei com as pessoas lá do Nordeste, de Cuiabá Falei com o rapaz ontem, ele está comprando o Rallyuque 2004 Falei com um inscrito do nosso lado, o Ceará, está com problema na S10 Falei com outro no Sul, também está comprando carro Enfim, moçada, nota 10 aí o BDM E todos falam, BDM é o meu canal preferido, estou viciado e continua Então vamos embora, vamos continuar E para continuar, especialmente para o Dimas Godoy, uma revisão light de Toyota Rylux Aí moçada, Toyota Rylux, uma revisão light Como a gente está, estamos programando a nomenclaturar os serviços aqui no nosso canal Para que a gente possa entender O milionário já tirou a roda, já vai fazer uma inspeção de freios Uma inspeção embaixo do veículo Deixa eu vir de lá para cá por causa do... Dessa luminosidade Moçada, na nossa revisão padrão, a gente já tira essa terra aqui Época de chuva, muito barro, muita terra, olha aí Olha a terra na roda, isso aí desbalanceia, que é uma grandeza, moçada Olha aí Esse aqui também, olha Tudo essa camada, olha Uns 3 centímetros de terra aqui, olha Na revisão a gente tira tudo isso aí Corrige essa parte traseira O cliente às vezes nem sabe Que está tão... com tanta terra assim Então a gente vai dar aquela revisão light agora Óleos, filtros E já vamos começar Vai lá milionário, pode soltar o óleo ali, já soltou? Não Tem o terminal com folga? Moçada, tem o terminal de direção com folga Olha lá Olha que folga nesse terminal Isso não pode ir de jeito nenhum, moçada Perto de suspensão não pode ter nenhuma folga Agora vai soltar o óleo Aí ó, esse nosso coletor que a gente desenvolveu aí De 200 litros de capacidade Solta o óleo do motor E agora espera escorrer bem pessoal Deixa escorrendo aí bastante Enquanto isso vai dando uma olhada Nas outras partes do carro Freios e tudo Deixa o óleo do motor escorrendo E vamos olhando as outras coisas Beleza? Passou dois mil a troca Passou dois mil a troca? Como é que estava o nível? Tá bom Olha a moçada Olha o milionário que trouxe essa informação aí Esse veículo a gente já faz manutenção nele Bastante E a gente olha o nosso aqui Passou dois mil quilômetros Da quilometragem de dez mil A troca de dez mil Ou seja, esse óleo andou doze mil quilômetros E ainda assim Manteve o nível Não começou a baixar o nível Bom né? Vamos lá Aí moçada do BDM High looks Fazendo revisão light Aí na revisão pessoal Já detectamos Já detectamos Algumas coisas Que precisa ser feito Por exemplo Buchas do estabilizador Esse parafusão aqui ó É o parafuso que É o parafuso da bandeja superior Ele passa entre as buchas E no suporte do chassi Tem esse duto aqui ó E ele passa atrás da mola Tá vendo? Sai aqui ó Aí ele que sustenta A bandeja Ele passa pelas buchas de bandeja E sustenta a bandeja Bieleta foi trocada também Uma bieleta nova A articulação axial da direção E o terminal de direção Que vocês viram a folga No vídeo Vou mostrar a folga pra vocês Um pivô também se tá trocado Moçada se tá trocado Um pivô de suspensão O milionário tá trocando Ele lá daqui a pouco A gente Mostra pra vocês As rodas já foram balanceadas A gente já tirou A terra da traseira Ali da roda traseira Tirou a terra Já balanceou a roda Então tá Fazendo a revisão Light Da Toyota Rilux Moçada Muito bom Esse lado daqui ó Interessante né O lado de lá Que deu Os problemas Na suspensão Essas pecinhas Foi tudo lá de lá Esse lado aqui tá tranquilo É isso aí Vamos lá Seguindo a revisão Light Light da Rilux Aí moçada Do BDM A suspensão Desse lado Está montada Pivô novo A bieleta Olha o parafusão Que eu falei pra vocês Olha a cabeça dele Tá vendo Passa pelo tubo E sai aqui ó Sai bem aqui ó Por que precisa remover Essa bandeja superior Moçada Pra trocar o pivô O pivô só troca Removendo a bandeja Você tem que tirar ele Prensar o velho E depois Prensar o novo Novamente aí E colocar a trava Então tá feito o serviço Aqui já Desse lado aqui ó Óleo trocado Búrcha do estabilizador Montada no lugar Nova E o milionário Está trocando as buchas Do jumelo Moçada Isso aí é a revisão light Da águia auto mecânica Moçada Olha como é que tá Folgada a bucha Tá vendo a folga aí Então Folgada Ele vai fazer a troca Das Das buchas Do jumelo Traseiro agora Moçada Buchas do jumelo Da Hilux Moçada Ó como é que tava Desse cá Já tava até rompido Aqui ó Se partiu A bucha aqui ó A bucha nova Pra vocês terem a noção Ó Buchas novas Além de afinar A espessura Da borracha Tá vendo Se partiu aqui ó Aqui E aqui ó Aí a gente já colocou Duas buchas novas Aqui embaixo Ó Essas buchas novas aqui Já tá tirando Do outro lado também Moçada A de cima Geralmente Não estraga Por que pareça A de cima Dificilmente estraga Então a gente só troca Que tá ruim A de cima tá boa Só que pra trocar a bucha Tem que tirar o jumelo Por completo né Você tem que remover O jumelo Completamente aqui ó Tem que ir fora Aqui tudo Aí você consegue Trocar a bucha E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Fazer um serviço top gan, moçada. Olha aí, que beleza. Esse é o milionário. Esse é o nosso milionário. Olha lá, moçada. Agora, ó. Ele coloca a bucha. Colocou a nova. Olha lá. Vai encaixar a bucha ali, ó. Top, né? Fala a verdade, moçada. Aqui na Águia Automecânica, 4x4. É diferenciado o serviço, hein? É o que eu sempre digo. A companheira do milionário, a marreta. Essa marreta é vermelha, pessoal. Porque ele é dele, só dele. Aí, ó. É pintado de vermelho. Não dá pra ninguém, não. Chega e me pergunta, é minha marreta. Olha lá, agora tá montando o jumelo completo, moçada. Aqui as buchas, ó. Duas de um lado, duas do outro. Como vocês estão vendo, as quatro buchas já estavam partidas, ó. Já estavam totalmente deterioradas. Então, estamos aqui fazendo a troca aqui. Montagem final aqui da revisão light dessa Ray Lucas. Claro, como fez serviço de pivô. Pivô, trocou terminal. Vamos lá, na frente. Como eu falei pra vocês, já fez o balanceamento. Já fez o balanceamento. Aí fez mais. Serviço de pivô. Bieleta. Articulação axial. E terminal de direção. É obrigatório mandar fazer alinhamento, moçada. Então, assim que sair daqui, já vai pro nosso alinhador. Que tá terceirizado com a gente pra serviço, pra fazer o alinhamento dela. Enquanto a nossa lavada não fica pronta. Beleza? Voadeira nesse like, moçada. Toyota Hilux, revisão light e reparo na suspensão, moçada. Veículo pronto, alinhado, balanceado, pronto para ser entregue para o veículo. Óleo e filtro trocado. Filtro de cabine foi trocado também. Como o pessoal tá pedindo muito, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na quilometragem desse carro. Então, moçada, vocês estão sempre me perguntando, neto, fala a quilometragem dos veículos. Vamos olhar, então, a quilometragem dessa Hilux, que foi feita a revisão, moçada. Por favor. Moçada, essa Hilux fez a revisão com 192.652 quilômetros. Beleza? Automática. Ano dela, 2013. Está pronto o serviço. Essa aqui é a nossa etiqueta de troca de óleo. Inflamentragem atual, data da troca, próximos, próximas trocas. Enfim, veículo pronto para ser entregue para o cliente. Moçada! Gostou do nosso serviço? Está achando interessante a nossa forma de trabalhar? Nosso protocolo? O nosso modelo de negócio? Traga seu carro até aqui. Isso, traga ele até aqui. Será um prazer atender você e sua família. Vem tomar um café conosco. Nós temos o melhor café da cidade. Isso eu garanto. Moçada, então é isso aí. E para encerrar, o vídeo da Gêmeas, versão 2020, 2.0. Laura, você já viu o canal do Tio Neto? Sim, Luiz. É muito legal. E, gente, não aproveita. Deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.